E aí rapaziadinha do canal, beleza? Tamo nóis aqui ó Poço fiscal que divisa Mato Grosso Mato Grosso do Sul Aqui é o primeiro de Mato Grosso Pra Mato Grosso do Sul Agora eu vou descer mais um pouco Vai ter a cidade sonora ali Tá aí ó, o caminhão tá aqui na doca Será que quiser eu vistoriar a carga Porque tem umas caixinhas de De coisa pro meio As caixinhas de ferramenta né Tá na nota, tudo bonitinho Mas o cara desconfiou da mão e queria ver Falei patrão, ó como é que tá amarrada a minha carga Como é que eu vou desamarrar isso aí tudo Não, tem os meninos lá que mexem Então pronta Aí mandou encostar aqui Que queria virar Tirar tudo a lona Abrir isso aqui tudo Entendeu? Abrir isso aqui tudo Pra poder mexer na minha carga Por causa que Queria ver o que tinha nas caixas Falei moça, é ferramenta Ferramenta usada dos caras da obra Não, queria que abrisse Graças a Deus Os caras que tava aqui pra mexer Ficaram com menos coragem do que eu De abrir Falei, ó, só que eu falei Pois é o seguinte Vocês vão tirar essa lona Tira, mas depois vocês vão ter que amarrar tudo de novo Do jeito que tava Vocês dão conta? Aí puxou a beirada da lona Vou puxar, vou mostrar pra vocês como é que eles fizeram Olha o bigodinho quebrado Batindo a anta Tem um vídeo aí que eu devo ter mostrado pra vocês Aí eles deram conta não Falei, não, vamos ver com isso aí Pra nós poder Só ver se puxa a lona do lado Aí puxamos do lado Aí erguimos Eles viram, tiraram foto Mostraram pro cara Fizeram a cabeça Rapaz, pra não desamarrar nada Pro dia inteiro Que o dia pra tirar essa lona aqui Mexendo esses fardos Pra poder Pra poder Ver o que tinha As caixas que tá no meio Tudo E o dia Falei, ó, tá aí Se eles quiseram Depois eu quero a lona do jeitinho E tava Porque essa carga é ruim de marrar É marrer sozinha, ó Aí os caras Ficou meio sem coragem Vamos dizer assim Falei, não, não Vamos conversar Porque ele puxou, mostrou Tirou foto Precisou abrir Correr um pouquinho Correu essa carga Vai desamarrar Amarrar de novo Vai dar B.O. Isso aí Aí Ajeitamos Não precisou Graças a Deus É isso aí Bora lá Bora lá seguir O tal do Buriti Burigui Escai da esqui